Fala galera, aqui é o Motocra, é o Motocra com mais um vídeo de last day, galera, dos vídeos anteriores e a gente colocou esse carro para limpar a fazenda, ela limpou sozinha e a gente vai continuar com esse desafio muito louco, eu tenho galera que quer abrir 25 cachorros em áreas perigosas para fazer a emissão do invasor, só que a gente vai fazer isso aqui no soco, na porrada, o zumbi que aparecer vai levar muito socão aí, né? Será que vai dar certo? Vamos ver, estou com essa roupa da SWAT, muito kit médico, que eu não precisava de todos aqui, estou com roupa da SWAT, roupa da SWAT não, roupa militares, estou com roupa militar, que que tão médico, aproveitar que a gente pegou muito kit médico e muitas invasões aí, então a gente pode brincar à vontade, tá? Então, o foco aqui nem é matar zumbis, e sim pegar as caixas vermelhas, né? E os zumbis que aparecer, igual esse daqui, ó, vai morrer no soco e na mordida da Scarlet aí também, ó, Scarlet aqui tá perigosa, ó, pode pular à vontade, a gente quer boxeador, filho, ele tá muito doido, muito doido, muito doido, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só no soco isso aqui, rapaz. Tá brinquedão, até agora não achei nenhuma caixinha, ó, zumbi, ó, zumbi, sai foda aqui, bicho feio, sai foda aqui, só porradão, só porradão, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem mais, quem mais vai vir, quem mais vai vir, quem mais vai vir, quem mais enfrenta o Balta, ó, primeira caixinha aí, vamos abrir, já tem aqui, ó, 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 toma porrada, só no soco, só no soco, ó, zumbi, zumbi boxeador aqui, ó, tá achando o que, rapaz? Esse aqui não é bom ver porque é a dor, não, esse aqui, ó, é, haha, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é bom que minha personagem vai ficar musculosa, filho, de tanto soco que ela vai dar, vamos ver, primeiro achei uma caixa, ó, mais um zumbi aqui, ó, vem esses bichinhos cuspindo aqui, né, ó, o outro, ó, o outro, ó, a raposa ainda levou uma ali, ó, raposa passou correndo que tomou uma porradão, ó, ó, mas tá movendo um zumbi, ué, você tá doido, é 25 caixas mais 300 zumbis, você tá, tá achando o quê? Ó, ó, dá um scout, não para não, para não, ó, beleza, ih, rapaz, pega aí, pega aí, aí, vamos abrir ele, já vi a terceira caixa ali embaixo, manda tudo pra dentro, terceira caixa aqui, ó, e tem zumbi ali, tem zumbi ali, ó, toma socão, toma socão, toma socão, rapaz, arma, arma pra quê, filho, arma pra quê? A gente tem os punhos aqui, ó, você tá louco? Kefi, faça uma arma aí que a gente coloque uma luva de boxeador aí e tira mais dano dos zumbis pra gente brincar, hein, sacanagem, sacanagem, ó, o enxadão ali, ó, minha quarta caixinha ali, né, deve ser a última dessa localidade, então a gente vai pegar, ó, aqui dois, cospe não, cospe não, cospe não, cospe não, cospe não, vai fora aqui, sai fora aqui, aí, então a gente vai pegar essa caixa, galera, e, ah, e pôr outro mapa e voltar aqui pra que dá, pra dar uma reiniciada nesse mapa enquanto você deixa esse like, beleza, tamo de volta, vou comer até uma paradinha dessa aqui, apesar que eu não vi se tinha, é, lata de feijão ali, né, pode ter sido ela, vamos lá, vamos lá, betona, beleza, pega aí, o gato é muito invocado, o gato não para de miar de jeito nenhum, filho, ó, esse cara já tá cansando, né, não vamos usar biscoito dela, já usei muito biscoito dela, vamos aqui, ó, aí, aí vai começar a ficar um pouco mais defício, um pouco mais defício aí, eu vou colocar essa lata aqui, tá, beleza, beleza, vamos lá, vamos embora, vamos embora, cadê, cadê, pode vir, pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais, mas cospe não, nós estamos aqui no soco, tá, não é no cuspe não, não é no cuspe não, vamos abrir aqui, ó, mais uma caixinha, mais uma caixinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, abre aí, três horas depois, beleza, vou comer você, já era, sai fora, sai fora, ó, mais um grandão, mais um grandão, e a cachorra parece cansada, hein, rapaz, cachorra vai tirar um cochilo, aí vai ficar mais difícil pra mim, hein, beleza, 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 deixa eu ver, corda eu não quero, não quero relógio, aí, pô, de onde que esse zumbi veio? Será que tem embute aqui? Tem embute na localidade? Deu até um lag ali, ó, acho que tem embute mesmo na localidade, hein, ó, sem a cachorra é 300 mil socos que eu tenho que dar, ó, era a cachorra que tava deixando eu matar a facezinha, hein, ó, não vou nem sair dele, ó, nem vou sair, vou ficar aqui mesmo, trocando uns uns socos, murro, aí três horas depois a gente finaliza ele, caraca, hein, dá uma demorada, hein, meu Deus, esse aqui não dá pra pegar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vasculha, 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 Pega aí, ah, deixa eu pôr essa lata aqui, ó, deixa eu ver se aqui eu abri, esse aqui eu não abri, não, esse não abri, não, não abri, não, aqui ali tem um xzinho ali que não tem eu que matei, não, hein, é o boot na minha área, o boot que não vem não, senão ele vai levar socão, ó lá, o zumbi ali que eu não matei, cadê minha caixa, acho que falta mais uma, nem sei se eu já peguei quatro ou três aqui, agora eu tô na dúvida, hein, não sei quantas caixinhas que eu peguei, Ó, deixa eu sair daqui os zumbis, ó, ih, já veio, já veio em mim, agora eu não morro, três horas depois aqui, ó, vamos dar soco, vai dar soco aqui, soco ali, soco lá, tá morrendo, tá morrendo, morreu, 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 não quero corda, acho que já peguei as caixas tudo, né, e dois aqui, meu Deus do céu, vai tomar porrada até, tome porrada até, ó, vai fora, você também, você também sai fora, tá, Aí vai ficar, para de ficar me mordendo, para de ficar me mordendo, só, corda não quero, beleza, beleza, eu acho que já peguei todas as caixas daqui, então eu vou sair e vou voltar Tamo de volta, tamo de volta, vamos continuar nossa caçada em busca do tesouro, das caixas do tesouro, hein, meu Deus do céu, meu Deus do céu, opa, aqui, ó, já veio um, já veio um, sai fora, sai fora, para de ficar com os pinos em mim, para de ficar com os pinos em mim, Cospe em mim não, cospe em mim não, cospe em mim não, eita, isso aí é difícil, hein, aí é difícil, cospe em mim não, agora eu vou ficar fedendo, aí, 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 aí o que eu quero aqui já não vai dar muito certo, hein, já não vai dar muito certo, Esse encheado aqui, ó, pegar por trás do socão, o socão tirou 18 por trás, hein, você tá muito doido, tá muito doido, toma, toma, tem uma porrada, toma, tem uma porrada, Ô, Gato, para de meia aí, e volta aqui dar arranhada ali no zumbi ali, né, vai dar arranhada nele, só, você tá muito doido, ó, vai lá, 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 já vai morrer, vai morrer, vai morrer, tá quase, tá quase, já era, já era, Celular, celular. Vamos lá, vamos lá, vasculha, vasculha, vasculha. Primeira caixinha aqui. Beleza, manda tudo pra dentro. Ó, mais uma caixinha aqui. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Caixas e tesoura. Abrindo as caixas e tesoura aí do mapa. Beleza, me troca essa lata aqui. Vamos lá, vamos lá. O bichinho já saiu correndo. Saiu correndo todo mundo, sai correndo. Ó, lá vem mais um grandão. Ah, os grandão que é difícil, viu? Três horas depois, ele morreu. Tá muito doido, tá muito doido. Então, vamos continuar aqui, ó, vamos continuar. Cadê as caixas, cadê as caixas, velho? As caixas tá fugindo do bau. Tá, mais um grandão, velho. Que sacanagem. Não cospere-me não, cospere-me não. Para de cospere-me. Olha lá, veio outro aqui, puxa a briga. Ah, o que é isso? Vamos bater nesse daqui antes que ele comece a cuspir. Ah, cuspiu. Agora vai ser complicado, né? Agora vai ser complicado. Ó, bicho feio. Vamos matar esse daqui. Ó o boot, 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 ó o boot. Ó o boot. Ih, rapaz, minha roupa não tá aqui. Acho que minha roupa tá na moto. Eu vou sair, galera, e entrar de novo e pegar a roupa na moto. Beleza, galera. Vamos aqui, ó. Vamos continuar. Não sei se aquele boot vai aparecer. Né? Mas eu vou aqui pra baixo aqui, ó. Olha ele ali, ó. Ele ali, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai de tal da árvore, ó. Ó, vai morrer, vai morrer no soco. Vai morrer no soco. Só falta ele fugir, ó. Se ele fugir, é sacanagem, hein? Se ele fugir, é sacanagem. Ó, vou pegar tudo. Comer essas frutinhas aqui. Tá de boa. Quero mais nada dele, não. Quero mais as caixas do tesouro aí, velho. Ó aqui, ó. Tava quase morrendo naquela hora. Agora vai isso pro Beleléu. Vai pro Beleléu. Vai pro Beleléu. Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Beleza, beleza. Eu não quero corda. Eu vou acabar a galera tendo que ir lá na minha base tomar um banho. Pra eu continuar essa brincadeira, né? Porque vai ser difícil todos os zumbis virem atrás de mim. Ó. Ah, mais, velho. Que que é isso, velho? Sacanagem. Dois aqui. Ó, botar os outros, botar os outros. Agora vocês podem cuspar os pocos de cuspir à vontade, né? Vocês podem cuspir à vontade aí, porque tá muito doido. Quase morrendo, quase morrendo. Já era, já era, já era. As caixinhas mesmo, eu não tô achando, hein? Ah, aí eu nem lembro. Eu matei tantos que eu nem lembro quantas caixas faltam aqui ainda. Só sei que eu não peguei todas daqui ainda, não. Ali, ali, ó. Ah, mas que isso? Acho que eu matei cinco grandão desse aqui já, velho. Tá muito doido. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Já era, já era, já era. Vamos abrir mais uma caixa do tesouro aqui. Vamos ver, vamos ver, ó. Ó, rapaz, apertei o botão errado aqui. Ó, já vi que tem outra caixa ali embaixo, né? Vamos pôr essa aqui pra dentro aqui. Deixa eu comer a carnezinha. Ó, ó, essa era tudo enfileirada, ó. Tudo enfileirada. Beleza, eu acho que eu já abri uma aqui, não já? Acho que essa aqui deve ser a quarta. Nem lembro mais, fi. Já tô ficando gago aqui, ó. Você tá muito doido. Não, isso aqui vai, ó. Deixa eu ver o que eu quero aqui, ó. Tchau bilhete e tchau cigarro. Beleza, beleza. Deixa eu dar mais uma olhada aqui pra confirmar. Mas eu acho que já matei todos... Olha o caminho que o Butch já matou os camaradas. Ah, mas falta mais grandão, velho. Que que é isso? Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Aí chega o quê? Chega mais um, ó. Deve ser Butch. Deve ser Butch. Volta aqui, Butch. Volta aqui, Butch. Volta aqui. Ó, Butch já tá indo embora, ó. Tá picando a mula, tá picando a mula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Vem cá, bicho feio. Ó, nós vamos atrás, nós vamos atrás, ó. Você não entra na minha área, não. Você vai levar cascudo. Vai levar cascudo. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Vai fugir, vai fugir. Vai fugir. Ah, sacanagem, sacanagem. Galera, deixa nos comentários o que você achou dessa loucura, tá? Não recomendo que faça isso, porque gasta muito item e demora demais. Mas é bom pra dar uma zoada. Tá aí, ó, realmente tinha aberto uma caixa. Ó, veio cinco aqui, hein? Maravilha, mas eu já abri as outras aí. Então deixa nos comentários o que você achou dessa loucura. Eu vou lá na minha base tomar banho e continuar. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo.